Salve salve galerinha, hoje eu estarei ensinando um comando para morrer no Minecraft. Bem para usar esse comando nas versões antigas. É só escrever, barra, kill, e apertar enter. Mas nas novas versões, você precisa colocar o nome da pessoa que você quer matar. No caso aqui, eu vou colocar o meu nome. E apertar enter. E pronto, eu morri com sucesso. Bem gente, isso é tudo. Até a próxima. E tchau.